Eu acho que como ficou essa situação todinha em cima dela, porque Ingrid namora na Vila, Ingrid vai ser expulsa da Vila, Ingrid isso, Ingrid aquilo, eu acho que incomodou muito, sim. As pessoas querem julgar, mas ali 80% da matéria é mentira. E o povo não consegue enxergar isso. Não teve nenhuma discussão entre o time Brasil. Eu pedi desculpas à minha equipe por ter botado eles no holofote também. Pedi desculpas para as meninas da ginástica que falaram que ah, não abala a gente porque todo mundo aqui já teve problema. O povo junta uma coisa com a outra que não tem nada a ver, que realmente quem treina com a gente sabe que não aconteceu. Ela teve uma infância bem sofrida. Tinha uma relação difícil com a mãe e com a própria irmã. E depois da perda da mãe tudo piorou. E ela tem que lidar com isso o tempo todo. Por isso é essa questão com a confiança que ela tem e a maneira dela se defender.